Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos trazer a parte 2 do nosso Ask Natiza. O primeiro foi um sucesso total. Espero que vocês tenham o mesmo número de views aí. Vocês fizeram muita pergunta igual. Tem coisa que a gente mandou, né, no box pra vocês mandarem as perguntas. A gente vai colocar linkado aqui, né? E se você não viu a sua pergunta ou se você ainda tem curiosidade provavelmente a gente respondeu no primeiro. Então vai ver! Exatamente, então vai. E teve muita pergunta, gente. Então, assim, tem muito pano pra parte 3. Vai ter parte 3 no dia. Então, calma, hein. E a primeira pergunta é... Com qual idol vocês gostariam de ter um date? J. Hope. Eu não... Eu nem peço pra ele. J. Hope. Ai, cara, pra mim depende demais do... Ai! J. Hope. Eu sei quem que eu escolhi. Eu sei quem que eu escolhi. Porque... Ai, agora eu lembrei. Eu sei quem eu escolhi. Minho do Nost. Que eu vi ele ir num date com a mãe dele no I Live Alone. E eu tô apaixonada. Então eu lembro que eu fiquei com ele na minha memória uns meses pensando nisso. Minho subiu muito na minha Bias List. A gente tem que fazer o Bias Edition novo tipo, 2019, 2020 Edition, sabe? Isso. Ai, a gente tem que fazer. Renovar essa lista. Porque tá bem diferente. Quais são os seus Bias em todas as subunidades do NCT? Paul. 1, 2, 7. J. Hyon. You. Lembra que you é rotativo. Ah, you tem um. É, é. E o rotativo, né? Tipo assim, eu diria tem um também. Tem um. Porque o J. Hyon é um dos meus feridos também. É, da vida. Tipo assim. Dream. Dream. J. Min. J. Min. J. Min. É, mas eu também amo muito o Hendrik. Se tivesse a chance de tornar um casal oficial, qual seria e por quê? Gente. Cara. Cara, tem muito casal que eu tornaria oficial. Tem muito casal que eu tornaria oficial. Muito. Ai. Mas eu acho que assim, os dois chips que eu mais gosto ultimamente, porque eu acho que não são tóxicos, é Yuki Lucas. Uhum. Nossa, Yuki Lucas. E Hwasi Namjoon. Gente. Porque todos os outros, pra mim, tipo assim, igual eu falei, eu não sou uma pessoa que shippa. Igual eu digo assim, eu shippo com quem meu pai tá querendo namorar, gente. Mas eu tô namorando ele. Tô namorando ele. Então tá bom. Então caguei. Então meu chip é esse. Entendeu? Mas é porque eu acho que os chips famosos são meio complicados. Ah, eu tornaria Yuki Lucas também. Hwasi Namjoon. Mas como meu maior chip é de roupa, eu acho que eu tornaria os dois reais também. Sim. Qual o maior visual masculino da geração? Vamos de várias gerações? Essa eu pensei direitinho. Hum. Eu vou pra mim. Infelizmente só vai dar SM aqui, tá gente? Porque eu acho que é impacto a SM de visual é bem foda, assim. Da segunda geração, eu faria Xion e Yunna. Como os maiores, assim, na minha opinião. Eu acho que causaram mais impacto ao longo dos anos. Na terceira geração, eu escolheria Irene, feminina. E homem, eu tô entre o Kai ou o Taeyeon, pra mim. É tipo isso. Kai e Taeyeon concordam. Agora, na terceira geração da mulher, eu fico confusa entre Jisoo e Irene. Porque eu acho que as duas estampam muita coisa. Sei lá. Sim, mas eu acho que na Coreia, a onda é pior, assim. Que eu diga, a disso é muito grande. Mas é porque a Irene, você não consegue comprar água sem ver a cada menina, gente. Eu vou continuar com as duas. E diário da segunda geração, eu conto pra vocês. Xion e Yunna. Tipo assim, o impacto que os dois tiveram na indústria, assim. Jesus do céu, até hoje. E na quarta geração, já tem os meus também. Que é a Ilona. E o Never Glow. Eu acho que é a Yunna, do Itzy. Mas assim, com certeza, masculino e Hyunjin do Stray Kids. É Hyunjin do Stray Kids. Não, eu não consigo entrar no Twitter sem ver esse menino. É, ele tem todos os icons, gente. Real. Todos. E ele é o maior vídeo que a D.Y.P. já fez, na minha opinião. Só tem uma coisa que eu quero saber. O que vocês fazem quando brigam e tem que gravar vídeo? Cara, a gente não briga. É, a gente não briga. A gente nunca brigou de tipo, tá com a colega, tá lá na cara da outra. Não, a gente tem divergência de opiniões algumas vezes. Mas eu acho que é bonitinho da nossa relação, assim. Que tipo assim, a gente sabe separar muito bem. Porque nós somos amigas. E a gente também é colega de trabalho. Então a gente sabe que quando a gente tá, entre aspas, por resolvendo alguma pendência em relação ao canal, não é a Nath e a Isa amigas. É a Natália e a Isadora do Natiza TV. Co-workers, exatamente. Entendeu? Então a gente sabe totalmente diferenciar. Tipo, falar uma coisa que não gostei e não levar pro pessoal. A gente não leva isso pra nossa relação. Nunca. A gente nunca leva isso pro pessoal. E a gente escuta muito a outra. Então a gente não chega a brigar, tipo. Não. Sim, a gente escuta muito também. Quando a gente tem alguma amiga, vamos resolver isso. A gente não leva. A gente não leva o pessoal. A gente escuta. A gente toma aquilo. Ah, não, beleza. Vamos fazer isso então. A gente reflete, né? Sobre o que o outro falou. Vê se não, realmente. Eu preciso mudar isso. Eu preciso fazer aquilo. Sim. O que falta para se sentirem realizadas? Cara, praticamente nada. Mas pra mim, eu já falei no primeiro. É ser mamãe. Mas eu acho que agora eu digo na turma do meu campeonato ser uma coisa possível. É Natiza TV sendo uma coisa totalmente rentável na nossa vida. Nossa, eu... Estabilidade financeira com Natiza TV. Estabilidade financeira com Natiza TV. Essa é a que me deixaria mais realizada no momento. É porque a gente tem planos para o ano que vem, para coisas muito grandes que dependem disso. Sim. Olha o nome do fandom de Natiza TV. Comenta aqui embaixo como vocês querem ser chamados. Como vocês querem ser chamados? Eu vi um Natizor. Natizor, só que fofo. Comenta aqui embaixo, gente. O que vocês acham? Se pudessem fazer uma unit feminina no NCT, quais seriam os membros? Pode ser qualquer idol feminina de qualquer grupo. Ah, lá só quem eu coloco nesse grupo. Ai, Jesus. Calma, calma, calma. A Tchunga. Qual vai ser o conceito da subunidade? Ah, eu acho que mulher empoderada, né? Mulher empoderada. Então tá, passa a Tchunga. Acho que eu pegarei a Yed do Itzy. Com certeza, porque ela é muito versátil. Sim. Sim, 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 sim. Ai. A gente tá precisando de Suyano de Idol. Suyano de Idol. Sim. A gente precisa de Suyano de Idol. Precisamos dessa mulher. A gente precisa de Lisa do Blackpink. Pra dançar junto com a Tchunga. Sim, sim, sim. A gente precisa... É, ai, calma. A gente precisa dar Momo pra fazer essa dance line. Então vão ser tipo sete integrantes? Vamos fechar com sete integrantes? Vamos fechar com sete. Então tem seis, né? Tem seis. Então calma. Acho que a gente precisa de uma visual. Será que a gente pega o My Ring? É isso. Então é chão. Olha que quis... NCT. Junta aí as meninas. Dá vontade. Dá vontade, NCT. Pra vocês, qual foi a polêmica mais infantil? Pra mim tudo que envolve brigar com outro fê do por causa de prêmio... Gente, pelo amor de Deus. Como se prêmio... Velho, eu literalmente posso estar em um grupo fracassado em termos de prêmio. Tipo, foda-se. Pra mim o que importa é o cara ou a menina me fazer sentir alguma coisa, sabe? Aquele grupo ser um grupo que é importante pra minha história. Tipo, prêmio é uma consequência boa do trabalho que as pessoas colocam pra atingir os sonhos delas, entendeu? Mas ficar brigando entre si, sabe? Não, gente, só, tipo, aceita, tipo, apoia, tipo, ah, o grupo merece, o grupo que ganha merece. Então, vamos ficar todo mundo feliz. Pra que brigar, gente? Se só vier e ganhar todos os prêmios e não ganhar nenhum, você vai mudar alguma coisa a respeito do amor que você tem por ele? Não vai mudar. Então, tipo assim, só vamos todo mundo se apoiar na comunidade do K-pop, gente. Isso é muito tóxico. É. Realmente, concordo. Também acho. Se pudessem se casar com um idol e uma idol, quem seria, beijos, amo vocês? Eu acho que é idol homem. Idol homem de roupa, eu sempre vou falar de roupa. É, eu sempre vou falar de roupa. Essa pergunta, você já sabe a minha resposta. Cara, eu não sei. Meu idol homem é muito difícil, idol homem. Mulher, eu já acho que é mais fácil. Eu penso, assim, que eu casaria com a Jihyo ou a Sunny. Eu gosto muito delas, assim. Eu acho que eu daria certo com uma personalidade delas. Porque talvez o Tchungá desse certo. É. De roupa e Tchungá. Assim, homem, faça a menor ideia. Porque às vezes eu penso... Muda muito, né? Muda muito quem que é meu top 1. Igual eu falei, agora eu tô muito com isso do Mihildo Nude, depois que eu vi o jeito que ele lava as roupas dele e tal, com o gol de homem sério. Porque eu sou muito louca. Igual eu falo, tipo, eu nunca namoraria um Jackson da vida. Tipo, na vida real. Como se eles fossem pessoas normais mesmo, que eu possa conhecer. Não tô baseando em beleza, nem nada não, tá, gente? Até porque o Jackson é lindo, eu daria todos os beijos na boca dele. Mas você tá entendendo o que eu quero dizer? Tipo, baseando o que daria certo com você. Sim, igual, por exemplo, Beck é um dos homens que eu mais amo no mundo. Mas eu não sei se eu daria certo com ele, porque ele também é muito doido. Entendeu? Tipo, meio biscoiterão, louco. Assim, eu gosto de um cara mais centrado. Eu gosto de um cara que tem, tipo, a aura meio do Jungui, assim, sabe? Pra mim, porque eu já trago esse lado meio young pra coisa. Então tem que ser um cara maisinho. Mas agora, como eu tô com esse negócio do me rio do luxo, eu vou continuar com ele. Me rio do luxo. Então, sim. Adoro a seriedade. Se fosse pra vocês definirem em um friendship, qual seria? Eu tenho essa na minha cabeça. O Jim Cook. Ai, sim! Eu acho que o Jim Cook é até a diferença de idade parecida. Sim, sim, Jim Cook. Com certeza. Quais foram os cinco comebacks desse ano que vocês acham que salvaram o K-pop? Ai, cara... Não, feminino e masculino eu já tenho o meu. Seventeen Fear, Chong A, Snapping. É. Ai, só que top 5. Top 5 muito difícil, complicadíssimo. Nossa, teve muito comeback bom, gente. A gente já fez um... Feminouche. Feminouche, Feminouche. Feminouche, Feminouche, Feminouche foi perfeito. Teve Boy With Love, Kill This Love. Fancy. Nossa, Fancy. Fancy foi meu comeback preferido de grupo feminino. Não tem como fazer um top agora. Mas a gente já fez uma lista de várias músicas que a gente amou em 2019, que a gente vai deixar de comeback. Então, vê lá, veja, veja. Se vocês pudessem convidar alguém pra participar do canal com vocês permanentemente, quem seria e por quê? K-Den. Beleza. Ia ser muito legal, imagina. K-Den, é que a gente é muito igual, a gente gosta das minhas coisas. A gente pensa muito igual também. Sim. Então, K-Den, se você quiser, ó... Sim. Vai virar... K-Den. 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 K-Den, K-Den. K-Den, 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 K-Den. Então vem. Oi, tên! K-Den. com certeza. Selena, Miley, Demi, One Direction. Não tem como eu falar um, só que não, gente. É muito difícil. Não tem como. Quais foram as lições mais importantes que o K-pop já lhe ensinou? Ai. Gosto tanta, gente. Não ser xenofóbica. Aceitar outras belezas. Aqui, se eu trabalhar, tipo, focando no que eu quero, eu posso chegar lá? Essa é a mão de todas. Que tudo que eu quiser eu consigo. Basta eu ter o foco de fazer e realizar. Sim. Sabe? Abraçar as diferenças e mostrou pra mim também que eu sou quem eu sou mesmo. Eu sou muito fenda. É. Você já constatou que eu já sabia. É. Eu não consigo escolher um só. Não. Eu sou muito fenda e tenho muito orgulho. Tenho orgulho de ser, tá, gente? Porque a galera não gosta da gente. Foda-se. É, gente. Enquanto você tá amando todo mundo, eles tão brigando. Qual casal vocês acham que vai ser revelado em janeiro? Cara, eu acho que um das listas do que a gente já falou. É. A gente vai colocar aqui a lista da Dispete Vazada, que a gente fez um vídeo e tal. Eu acho que, não sei o casal, mas eu acho que vai conter uma dessas pessoas. Acredito que é. Eu acho que pra bater o que foi esse ano, que foi Genkai, tem que ser um casal, tipo assim... Mais top ainda. É. Até porque teve muito casal já top esse ano, tipo assim... Temer de jogo. Sabe? Tipo, what? É difícil. Então eu acho que tem que ser um casal que vai bater esses dois. Também acho. Qual o dorama favorito de vocês? Goblin. Goblin. Já assistiram o Fada do Levantamento de Peso ou o Hotel Deluna? O Hotel Deluna eu ainda não vi. O Hotel Deluna eu também não vi, mas Fada do Levantamento de Peso e Goblin a gente já resenhou no canal. Sim. Vai lá ver. Corre. Qual foi o melhor mama pra vocês? Velho, tudo entre 2010 e 2017. Foi excelente. Exatamente. Todos esses mamas foram lendários. Lendários. Como vocês se imaginam daqui a 5 anos? Imagina se derrubando. Com um milhão de inscritos. A gente se vivendo dele. Vivendo dele. Nossa, sim. Morando onde a gente quer. Vivendo onde a gente quer. E eu casada com filhos. Por favor. Por favor, gente. Qual grupo que já deu desband e vocês queriam que voltasse? 21. Tem algum grupo que uma de vocês gosta, mas a outra não é chegada? Não. Não. É porque quando a uma gosta muito a gente vê que força a outra a gostar. A gente força a outra a gostar, entendeu? Aí a outra começa a gostar. É isso. Não tem um. Não tem muito isso, não. O que vocês acham sobre a despatch? Sempre jogar uma lista de casais e meio que expor os idols. Horrível, né? Mas aquela coisa, né? A gente não vive num mundo utópico. Então o que eu acho que tem que ser não é a despatch parar de negociar. Já que isso não vai acontecer nunca. Porque a indústria de entretenimento é podre e ela não tem. Em qualquer lugar do mundo. E elas são um bando de carnisseiro mesmo. Um bando de urubu. Em qualquer lugar do mundo, né? Eu sou focalizando. Estão aí pra isso. Então o que tem que mudar não é nem a mentalidade dessa indústria que já corre há milhões de anos. A indústria jornalística e tal. É a mentalidade do K-pop. Dos capopeiros de lá. Dos K-fans. De achar que pessoas de vinte e poucos anos não podem se relacionar. Isso é doentinho. Exatamente. Porque aí as listas de casais não iam afetar tanto a carreira dos artistas. Não ia afetar nem nada. Porque não se tem nada. Não se tem porra nenhuma. Exatamente. Aumenta e Camila estão aí lotando shows namorando. É isso. Quais grupos vocês acham que dariam um feat perfeito? Black, Pink, BTS. A gente já tem o stage todo formado na nossa cabeça, gente. É isso. Só contrata a gente, o IG, o Big Hit, por favor. Porque são os grupos que tem mais influência internacional ultimamente. Então o estilo deles casa também. As meninas são girl crushers, os meninos são poderosos. Então eles sabem fazer. E quando eles fazem um conceito mais feat, é um conceito também poderoso. Tipo esse feat, your last boy with love. Tem um boquete de sensualidade ali. A gente acha que o estilo de dança da Liz é a casa perfeita com o The Rope, o Jimin ali, o Kuk. A gente já tá imaginando as bestas aí. Olha, esse stage ia ser lendário. Pelo amor de Deus, deixa a gente fazer esse stage. Pelo amor de Deus. O Special Guest cai. Porque tem que ter o Kai no meio de tudo que a Nath da TV faz, né, gente? Aturável. Aturou assim. Nath, quando você vai gravar um cover e postar? Vocês têm que pedir. Estão pedindo. Então eu vejo, depois eu vejo. Mas vou tentar, mas eu vou postar pra vocês, assim. Não vai demorar muito, né. Eu quero muito, de verdade. Se vocês tivessem uma empresa, qual seria o nome? Quais grupos ou solícias participariam? A gente já tem uma empresa, chama K-Tastic 4. Exatamente. E continuaria chamando K-Tastic 4. Com certeza. E a gente ia chamar muito o Idol. Ah, todo mundo. Libertar todo mundo dessas empresas tóxicas pra vir pra nossa empresa que ia ser maravilhosa. Ia ser uma lenda viva. Exatamente. Se vocês pudessem ser manager de algum grupo de K-Pop, qual seria? Eu seria manager do 7thin. Porque eu adoraria ver como é que eles trabalham em 13, tendo essa liberdade toda, assim. E, tipo, dividindo tão bonitinho as unidades. E serem tudo da cabeça deles, meninos tão jovens. Então eu ia ficar... Vê isso muito amarrador, né? Acho que eu seria do Mamamoo. Queria aproveitar, fazer parte daquelas mentes criativas perfeitas e ajudá-las a criarem conceitos perfeitos, maravilhosos, que elas sempre fazem. Bom, vocês acham que tem a chance de Backend Eteon ainda rolar assim como o Genkai? Não. Eu acho que não. Mas o que eu acho é que eu sou inscrita na teoria de que eles namoraram por mais tempo do que a gente acha que eles namoraram. Sim, porque eu acho que eles começaram a namorar antes do que avisaram. Sim, e eu não acho que eles terminaram logo, que eles avisaram também. Tem indícios que eles já fizeram, tipo assim, eu tava lendo umas thread look no Twitter e eu acredito que eles fizeram umas férias juntos e tal, que eles viajaram, que eles namoraram por um bom tempo. Mas hoje em dia eu acho que a vida dos dois levaram eles pra caminhos diferentes. Também acho. Se pudesse escolher apenas um casal que já se separou pra voltar, qual seria? Backend Eteon. Com certeza. Qual o casal que vocês acham que derrubaria o K-pop? Com a Sinan Jun. Com certeza. Não! Não! Que impacto! Deu milito. Como o K-Tastic 4 se conheceu? Essa é fofa. Eu tava no Instagram um dia, no Natiza, e aí eu vi o perfil da Mari. E era literalmente, assim, dois meses depois que a gente lançou o canal. E aí eu vi, tava lá o perfil da Mari assim. É, capopeira, 26 anos, formada em publicidade, tem um canal de K-pop. Aí eu fui ver o canal de K-pop dela, ela tinha lançado uma semana depois do nosso. Eu falei, peraí, essa é a minha idade, ela formou na mesma faculdade que eu, o mesmo curso, né? Tem um canal que eu conheci na época. Tem um canal de K-pop. O que? Mandei, daí eu falei, amiga, vamos se unir. Porque a gente era muito pequena, a gente nem ia ficar mandando DM pra Midori, sabe? Aí a gente, vamos nos unir, não sei o que, não sei o que. Aí a Mari virou muito minha amiga, aí eu apresentei ela pra Isa. Aí a gente começou a conversar, foi muito. Aí a Mari era amiga do André, porque ela mandou mensagem pro André, porque o André era o único youtuber do Rio, e eles são do Rio. O que é interessante, que as duplinhas, pelo menos, moram juntos. Moram juntos, né? Não é quatro cidades, são só duas. Aí a Mari me apresentou o André, e aí a gente, eu já era amiga do André, eu apresentei pra Isa. Foi isso, foi isso. E aí, na viagem que a gente fez pro show do Mostec em São Paulo, todo mundo ficou junto, a gente fez o rolê junto e aconteceu. É, nunca mais a gente se separou. Nunca mais a gente se separou, a gente começa todo dia. Todo dia a gente vai, né? A gente tá morando juntos na Coreia, e a gente faz tudo junto. A gente já se viu várias vezes, e a gente conversa todos os dias, e viramos uma família mesmo. Trabalhar junto foi a consequência. E a última pergunta, qual foi a maior vergonha que vocês já passaram juntos? Tem algumas, uma delas, inclusive, é quando a gente tava em São Paulo, a gente tava fazendo compra, a gente comprou, dividi a compra em dois mesmo, e aí ficou o cara olhando pra gente, a compra deu R$28,00. E ele era bonitinho, e ele ficou olhando pra gente, assim, deu R$28,00, meninas. Aí a gente olhou uma pra outra, assim, quanto que é R$28,00, a gente não conseguia fazer R$28,00, mas tudo que envolve matemática, entre a gente, os meninos do QT, é ridículo. É ridículo, a gente tem umas divisão, qual que foi aquela divisão ridícula que você fez uma vez? Ah, e foi do filme? Aham. A gente assistiu um filme, que ia ter uma hora, tipo assim, ia ter 82 minutos, eu falei, ah, tem 82 minutos, isso dá umas duas horas e meia, né? Ah, Natália, a Isadora. A Isadora, 82 minutos é uma hora e meia. Aí eu, ah, é, verdade. Gente, é um fracasso, a gente já passou por outras coisas também, bares, é, assim, né? É, gente, a convivência faz você passar muita vergonha junto, então. Eu só acho, assim, homens. Ai, gente, é. Não lamba orelhas de mulheres. Amor de Deus, não custa muito. Você vai fazer a pessoa ficar desconfortável e a amiga dela ficar... Mas é isso, gente, então é isso. Homens, não lamba as orelhas, as pessoas estudem matemática. É importante, pelo menos a divisão matemática básica ali... Não custa nada, velho. Por favor. Não custa nada. Então é isso, gente, amamos vocês. Muito, muito obrigada por tudo e acompanhe nossos vídeos. Vai sair muito vídeo da Coreia esse ano, então acompanhe. Então é isso, gente. Um beijo. Anião.